Oi gente, nós somos o Trio R3 E hoje nós vamos cantar a canção Deus me ama Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Apertar no sininho de notificações Compartilhar, visualizar É isso aí gente, vamos lá Sabe por que eu tenho esse sorriso no rosto? Sou feliz porque Deus me ama Sabe por que continuo de pé o adorando? Sou feliz porque Deus me sustenta Ele me ama Sabe por que Deus amou o mundo? E deu seu único filho, Jesus Para nos salvar É porque Ele nos ama Sabe por que quando estou fraco Deus me fortalece É porque Ele me ama Deus 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 me ama Sabe por que, apesar das lutas e dificuldades Deus me faz Mas que vencedor É porque Ele me ama Sabe por que, apesar das lutas e dificuldades Sabe por que, eu sou o templo do Espírito Santo É porque Ele me ama Sabe por que, Jesus está voltando Para nos buscar Ele prometeu Ele prometeu Ele cumprirá É porque Ele nos ama Sabe por que, o meu nome está escrito no livro da vida Deus me ama 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 Deus, Deus me ama Deus te ama